Um macaco foi encontrado morto ontem à tarde em Carmo da Cachoeira, no sul de Minas. O animal estava no morro do Trigueirinho, na zona rural. O corpo do macaco foi enviado para exames na Fundação Ezequiel Dias, em Belo Horizonte, para verificar se há presença do vírus da febre amarela. O resultado deve sair em alguns dias. Como mais este caso, sobe para oito número de macacos encontrados mortos no sul de Minas. A Secretaria de Saúde de Carmo da Cachoeira informou que vai começar uma campanha de vacinação nos próximos dias na zona rural, perto de onde o animal foi encontrado. Ações como fumacê também estão sendo programadas. Muito bem, está aí.